Fala, aprendiz de bruxo! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje o nosso estúdio já está decorando, né? Então agora vamos voltar para a programação normal, quer dizer, normal mais ou menos, né? Porque vai vir muitas coisas novas. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer o Hagrid. Vamos lá! Para o nosso boneco Funko do Hagrid, nós vamos precisar de massa de biscuit nas cores preta, rosa, cor de pele escura, marrom, um preto bem clarinho, um pedacinho bem pequenininho de massa cinza e dourada, isopor cortado e lixado, 6,5 por 4,5, e cola branca. Nós vamos pegar a massa cor de pele escura e vamos abri-la. Agora vamos passar cola no nosso isopor, assim. Enquanto seca, nós vamos fazer a roupinha. Nós vamos pegar a nossa massa marrom, fazer uma cobrinha e achatar. E vamos ir melhorando com a mão, passando água, sem ficar nenhuma rachadura. Tem que ser grande, porque o Hagrid, o Funko dele, ele tem um tamanho maior do que o dos outros. Vamos pegar a nossa massa preto claro e vamos abrir. Assim, já colei. Aqui eu fiz esses bolsinhos, aqui, aqui também eu fiz esse risco nos dois lados e esse risco aqui na frente. Agora nós vamos pegar a massa preta e fazer uma cobrinha e achatar. E vamos recortar uma faixa certinha. Assim. Vamos pegar a nossa massa cinza e fazer uma cobrinha e dar uma achatadinha. E vamos colar ela desse jeito aqui. Assim. E vamos fazer uma bolinha bem pequenininha e vamos colar aqui. Assim. E vamos colar ele aqui. Desse jeito. Agora nós vamos pegar a nossa massa dourada e vamos fazer várias bolinhas. Vou fazer todas e depois vou mostrar para vocês. Bolinhas bem pequenininhas. Assim. E vamos colar eles aqui. Eu aqui usei cinco. Assim. Nós vamos pegar a massa preta e vamos abri-la. Deixando uma parte mais fina e outra maior. Assim. Agora vamos fazer vários riscos aqui. E aqui do lado também. Em diferentes posições. Assim. E agora vamos fazer a mesma coisa com mais um. Pronto. Já fiz. E eu coloquei massinha aqui. Para ficar com mais volume. Assim. Agora vamos passar cola. E agora vamos colocar aqui. Assim. E vamos ir colando. E vamos ir colando. Os dois. Assim. Ainda com a massa preta. Vamos fazer uma cobrinha. Assim. E agora vamos fazer vários riscos. Vamos achatar. E com a agulha de crochê. Vamos fazer vários riscos indo para trás. Assim. Pronto. Assim. Agora nós vamos fazer a barba. Vamos pegar a massa preta. E vamos abri-la. Vou fazer até aqui a minha barba. Vou cortar. E agora vamos fazer vários riscos. Em diferentes formatos. Agora vamos pegar a agulha de crochê. E vamos ir empurrando a massinha para frente. Vou fazer tudo. Depois mostro para vocês. Nós vamos colar esse daqui aqui. Só que eu vou recortar um pouco. É claro. Assim. Agora nós vamos pegar um pedacinho de massa preta. E fazer uma cobrinha. E vamos colar ela desse jeito aqui. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Vamos fazer duas bolinhas. E vamos achatar. Assim. Vamos pegar um pedacinho bem pequenininho de massa branca. E vamos fazer duas bolinhas e colar no centro do olhinho. E vamos passar cola. Onde nós vamos colar. Assim. Nós vamos pegar a massa da cor de pele dele. E fazer uma bolinha. E fazer uma bolinha. Uma cobrinha. E achatar. A pontinha. Assim. Vamos passar cola. Aqui. E vamos colar. Pronto. Assim. Vamos pegar o nosso palito. Passar cola nele. E vamos colar ele aqui embaixo. Eu estou usando um palito grande. Para poder sustentar o corpo depois. E vamos fazer as mãozinhas. Nós vamos pegar a nossa preta clarinha. E vamos abri-la. Assim. Já fiz duas faixinhas. Do mesmo tamanho. Assim. E fiz esse detalhe aqui. Nós vamos pegar a massa da cor de pele dele. E vamos fazer a nossa mãozinha. Só que a nossa mãozinha, no caso, é um pouco maior dessa vez. Fazer uma bolinha. Cobrinha. Achatar a pontinha. E vamos cortar os cinco dedinhos. Assim. E vamos arrumar. Vamos passar cola aqui dentro. Da nossa mãozinha. Que nós fizemos um puro. E vamos colar. Desse jeito. Aí, na outra mãozinha. Nós não vamos deixar ela reta. Nós vamos achatar. Porque é onde vai ficar o nosso guarda-chuva. Assim. Já fiz. Agora, vamos fazer um furo. Aqui na nossa roupa. Dos dois lados. E vamos passar cola. Assim. E vamos colar eles aqui. Assim. E agora, vamos arrumar. Agora, vamos fazer o furo. Aqui. E vamos passar cola. Bastante cola. Para colar bem. Eu vou cortar um pouquinho esse palito aqui. Porque ficou muito grande. Pronto. Cortei. E vou colar aqui. Assim. E vamos esperar secar. Agora, nós vamos fazer dois furos aqui embaixo. Para nós colocarmos as perninhas depois. Nós vamos fazer o guarda-chuva. Agora, nós vamos pegar a nossa massa rosa. E fazer uma cobrinha. Assim. Agora, nós vamos pegar a agulha de crochê. E vamos ir fazendo esses movimentos aqui. Assim. Vamos fazer isso três vezes. E aqui na pontinha, nós vamos ir fazendo isso daqui. Para ficar com volume. Nós vamos fazer um palito. E vamos fazer um palito de dente e vamos cobrir com a massa cinza. Assim. E vamos colar ele aqui. E vamos colar ele aqui, na mãozinha do Hagrid. Nós vamos pegar a massa marrom e vamos fazer duas cobrinhas grandes. Assim. Agora, nós vamos pegar um marrom mais clarinho. E vamos fazer uma bolinha. Vamos fazer uma cobrinha e achatar a pontinha. Vamos fazer isso mais uma vez. Assim. Com a agulha de crochê, nós vamos fazer esse desenho aqui. Vamos fazer isso daqui. Nesse daqui também. Pronto. Assim. Agora, vamos pegar a massa preta e vamos abri-la. E vamos colocar essas daqui aqui. E com a agulha de crochê, vamos contornar. Igual eu fiz com essas duas aqui. E agora, vamos colar embaixo. Assim. Assim. Já fiz os dois. Agora, o furo que nós fizemos aqui, nós vamos pegar o palito e passar cola. Assim. E vamos colocar a nossa perninha aqui. O meu não deu certo colocar o palito aqui. Então, eu vou fazer de outra forma. Vou pegar um palito de dente. E vou colar ele aqui. Aqui também. E vamos colar a nossa outra parte aqui. Vamos colocar outro palitinho aqui e aqui. E vamos colar ele aqui. Só. Eu vou tentar deixar ele em pé sem a base. Mas, por precaução, vamos fazer dois furos aqui. Se não der, a gente coloca na base mesmo. Pronto. E ficou pronto o nosso boneco fungo. Ele ficou assim. Eu tive que fazer a base. Porque ele não conseguiu ficar em pé sozinho. Então, ele ficou assim. E aí, aprendiz de bruxo. Gostaram do nosso boneco? Ele ficou muito bonito. Não é mesmo? Vai ficar fazendo parte da nossa coleção agora. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like. E assustar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.